Se caísse uma questão na sua prova, eu saberia responder qual é a área desse triângulo aqui, galera. Bom, vem comigo. Observe que a área de triângulo é sempre assim, base vezes altura dividido por 2. A base a gente tem, a altura a gente não tem. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer, a gente vai traçar a altura dele aqui. A altura do triângulo vai formar com a base aqui, um ângulo de 90 graus. E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Aliás, um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. O retângulo vai ser agora, que eu vou mostrar para você. E como ele tem dois lados iguais aqui, a base corta bem no meio. Então, se aqui é 18, aqui vai ser 9 centímetros. Fechou? E aí eu vou ter o meu H para a gente calcular aqui. E agora, professor? Bom, vamos calcular esse H. Então, eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado, que é 15 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 9 ao quadrado mais H ao quadrado. Só que esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5. Ah, não brinco. Esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Só que daqui para cá eu multipliquei por 3. Olha só que legal. Ele é um triângulo semelhante ao 3, 4, 5. Daqui para cá eu também multipliquei por 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, aqui vai ser 12. Então, eu já sei que o meu H é igual a 12. 12 centímetros, tudo bem? Bom, e agora? Agora é só calcular a área. Então, a base vai ser 18. Então, vai ser 18 vezes a altura, que é 12. Tudo isso dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, é 6 vezes 18. 6 vezes 18, 6 vezes 10 vai dar 60. Mais 6 vezes 8 vai dar 48. Então, vai dar 108. Estou mexendo com centímetros. Centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta. Bacana, né?